Feliz 2024 para todos vocês! É o que o canal arroba The Black Drones deseja para todos vocês. Foi um ano difícil, mas na verdade foi um ano desafiador, mas 2024 está aí e eu desejo para todos vocês uma ótima realização dos sonhos de vocês e tudo aquilo que vocês almejam alcançar. É o que o canal The Black Drones e também Tom Black, The Black Card deseja para todos vocês. O início de 2024 está iniciando, você que acertou a Mega Sena, parabéns para você! É um belo ano, mas para aqueles que não conseguiram acertar, temos que continuar trabalhando e correndo à frente. Brincadeiras à parte, estamos aí iniciando mais um novo ciclo de um novo ano. Com ótima esperança e que todas as realizações, assim como eu desejo para vocês, desejo para todos os familiares de vocês. É o que o Tom Black deseja para todos vocês. E agora vamos ao rumo aí que o ano está apenas começando, ok? Vamos que vamos! Uma ótima noite, uma ótima tarde, um ótimo dia para todo mundo que vai assistir esse videoclipe que na verdade é uma iniciativa de um novo ciclo de 2024. Um forte abraço, um forte beijo e que Deus abençoe a todos vocês.